Olá, aqui é a Jilly e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer a sua sombra clean ficar maravilhosa. Então já aproveita e clica no botão inscreva-se aqui abaixo e deixa o seu joinha. Calma, se você achava que você ia ter que gastar de muito dinheiro pra fazer isso, você não vai precisar ser milionária pra fazer isso e muito menos apelar pro santo. Então vamos lá que eu já quero fazer isso aqui na prática. Eu estou com maquiagem no rosto inteiro, menos aqui na pálpebra, nas duas eu estou sem nada, então limpinhas. Vou usar essa paletinha aqui de 120 cores, que é a única que eu tenho, com cores diferentes. Por quê? Por que eu vou usar essa paletinha? Porque essas sombras são um horror. Assim elas parecem que são super pigmentadas, mas quando a gente passa elas, não pigmenta nada e se você tenta esfumar ela ainda some. E o segredo que a gente tá fazendo isso basicamente é corretivo cremoso, que é o meu preferido, assim, esses em pastinha. É a gente aplicar uma base de produto antes e esse produto tem que ser bem molhadinho. Assim, quando a gente vem com a sombra por cima, a sombra sela em cima desse molhadinho e ela fica muito mais pigmentada. De preferência, que o seu corretivo seja um tom abaixo da sua pele, porque quanto mais claro ele for, mais pigmentada a sombra também vai aparecer. Vamos começar pra esse olho aqui e eu vou aplicar sem nada aqui minha pele limpa. Fazer um olho bem colorido pra gente conseguir ver todas as cores. E eu vou vir com esse azul turquês aqui e a gente vem aplicando ele aqui na nossa pele. Eu não vou aplicar aqui sem dó, vou aplicar bastante produto porque eu quero que a gente sinta total diferença. Vou vir com esse azul aqui, marcando o nosso côncavo. E com esse roxo, eu venho depositando na nossa pálpebra. Vou fazer um baking aqui, porque tá caindo muita sombra pra gente não sujar a nossa pele. E com esse amarelo aqui, eu aplico no cantinho. Prontinho, agora que a gente já fez o nosso olho, eu vou vir aqui com o meu corretivo em creme. E a gente vai aplicar nessa, toda essa pálpebra. Eu não aplico muito, mas também não aplico pouco. Adiciona uma quantidade que ele não fica acumulando. E que você sinta que no toque, ele ficou bem molhadinho assim a pele, que ela fica bem pegantinha. Porque assim ela vai pegar a nossa pele, vai agarrar toda a sombra e aí vai ficar aquela cor bem... A gente deixa assim, não sela com pó nem nada. Então vamos lá, a gente começou fazendo o côncavo com essa daqui. E aí a gente já vem aqui, ó, depositando. Aí vocês já conseguem perceber aqui, ó. Olha só a diferença da cor pra aqui e pra lá. De longe já consegue notar que a pigmentação é mil vezes mais forte. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que a sombra fica mais definida. Fica mais preenchida desse jeito. E a gente consegue ver muito mais a cor. Eu tiro o excesso do pincel agora. E aí a gente vem esfumando isso aqui. Vocês vão perceber também, uma coisa que eu sinto muito, é que parece que até muda até o tom da cor. Por exemplo, eu apliquei aqui e ele fica um tom mais de azul. E aí você consegue perceber que a cor que tá aqui no potinho fica mais real. Além do que eu tenho a sensação que a gente em 30 minutinhos já tá com a maquiagem pronta e ela já fica bonita, enfim. E aí o segundo passo foi a gente fazendo a marcação com esse azul. Então vamos aqui marcar o nosso côncavo. Outra dica incrível é você molhar o pincelzinho, aquela famosa babinha. Se você não quer babar no seu pincel, também tem esse sprayzinho que a gente aperta assim, ó. Se funcionasse... Aí pronto. Que você aperta e aí você deixa o pincel um pouquinho úmido e aí você chuncha na sombra. Assim você também vai perceber que a pigmentação vai ficar power. A gente vai pro nosso roxo e a gente vem aplicando em toda a nossa pálpebra. Gente, fala sério, chocada, né? Olha essa pigmentação. Não tem nem como você dizer que essa sombra é a mesma que essa. Às vezes eu até pego assim, se eu quero deixar ela mais pigmentada ainda. Como eu cobri muito com a azul na pálpebra, eu ainda acho que ela poderia ficar muito mais pigmentada. Então volto pro meu corretivo. Só aqui na pálpebra. E aí a gente volta aqui com o nosso roxo. Olha isso, gente. Praticamente a gente pegou a nossa sombra e deu uma puta pigmentação nela. Olha esse tom. Aqui a gente praticamente não consegue chegar nada na sombra. E olha isso, olha isso. E aí a gente vem com o nosso amarelo e taca o amarelo aqui. Vou tirar esse excesso de sombra roxa que caiu aqui. E vamos aplicar aqui embaixo também as mesmas cores. Se eu não soubesse, eu diria que com certeza essa sombra é diferente dos dois olhos. Não é a mesma qualidade ou não seria a mesma sombra. E aqui embaixo a gente vai aplicar vermelho. Novamente eu venho com o meu corretivo aqui. Vou dar uma esfumadinha aqui com o pincel. E o outro a gente deixa assim. Vou colocar esse vermelho aqui. Vamos aplicar nesse antes. E nesse. Meu Deus, essa diferença é muito grande. Um pouquinho de verde. Vou vir com um pouco de corretivo aqui embaixo. Só pra gente limpar o que sujou aqui. Que ficou de manchadinho. E aí a gente também aproveita e aplica um rímel aqui. Pra poder finalizar essa maquiagem. E esse é o resultado final. Olha só pra vocês verem a diferença. Esse lado aqui com o corretivo. E esse sem corretivo. Só na pele e a sombra. Usamos a mesma sombra. E desse lado aqui nitidamente a gente consegue ver que isso aqui tá com uma pigmentação maior. Você consegue enxergar o vermelho, o roxo e o azul. E aqui desse lado a gente basicamente só encontra um tom de azul, um pouquinho de roxo e um meio verde aqui dentro. O vermelho a gente nem consegue enxergar direito. Fala sério. Super dica, né? Se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.